É que a gente quer crescer, e quando cresce... Está na área, DJ Matheus e mais, Alexandre SC, DJ Fininho, CWB, DJ Marlon, CWB, DJ Matheus Freitas, DJ Miguel, Gabriel Silveira, agora o trem pegou o preço. Novas Vamos lá É o DJ Matheus DJ Matheus PR O único instrumento que nós toca é o terror Já gostei muito, hoje nem consigo olhar na cara Chegada nojo, você com atitude de safada Me apaixonei por uma malandra Só me chateou, tirando onda Quem nasceu danada, assim sempre será Você vai ser uma que eu vou pegar e depois largar É DJ Matheus, sempre na humildade, mas no talento Mas chegando no vale pra que ela é a sensação Chegou o final de semana, sabadão Mas jogou banho Tá jogando banho pra trás, na orelha o balão Mais tarde, é hora de baile E vou fora a braqueia dela Gironha da favela Gironha da favela O top BJ de Blumenau Alexandre SC Criticado por uns Admirado por outros Bota a palma da palma no chão Entrinal PNK Terpo Não tem nada Que garota, maravilha Que legal, que legal Que legal, que legal E pílula E pílula E pílula Alexandre SC Aê, 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 a Seis com seis, dezesseis, sei lá Tá suave, eu não vim a perder Tua vingidade, safadeza, sacanagem Muita sucessão Tá suave, esse sim Eu não vim a safadinha perder Tua vingidade, safadeza, sacanagem Muita sucessão Eu sou cara pra você te separar E se você pedir pra me parar Não vou parar Porque você que resolveu Vim babas e transar Então vem cá, se você quer Você vai aguentar Porque o lendão tá lá O dele tá lá Quem foi que mandou Você procurar O lendão tá lá O dele tá lá Quem mandou você Convidei a bebê Pra curtir o show do Brizola Ela não veio sozinha Ainda trouxe uma amiga gostosa Depois do show Mas foi embora Perguntei motel Ela disse agora História real Já que é só teu contatinho Mulher para de ser boba Já que é só teu contatinho Mulher para de ser boba Amiga que é amiga Compartilha o boy com a outra Amiga que é amiga Compartilha o boy com a outra Se tu não gosta Tua amiga gosta Amiga que é amiga Compartilha o boy com a outra Amiga que é amiga Compartilha o boy com a outra Amiga que é amiga Compartilha o boy com a outra Imagina eu e você Ela numa foda louca Enquanto você senta Eu satisfaço ela com a boca Amiga que é amiga Compartilha o boy com a outra Amiga que é amiga Compartilha o boy com a outra Amiga que é amiga Compartilha o boy com a outra Imagina eu e você Ela numa foda louca Enquanto você senta Eu satisfaço ela com a boca Amiga que é amiga Compartilha o boy com a outra Amiga que é amiga Compartilha o boy com a outra Amiga que é amiga Compartilha o boy com a outra Ela vem a ficar à vontade Vem aonde cada vez Tu sabe que tu tá escutando Tua amiga As puta filha Arrasta essa placa Cachorra safadinha Gente, tudo de direção Tá tranquilo, tá de boa Só peço que tu me pede Eu tô remando É tudo ao vivo Me apresenta e me chatee Põe na levada certa Meu boneco é tua boneca Vem com ela raspadinha Do fogo que eu carrego Pois vem, vem cá Xeraca A vontade na minha base Tá doida pra vir foder Tu quer perder, tá vindo de paz Se é isso que tu quer Se é isso que tu quer Se ainda tu é moça Tu vai virar mulher Se é isso que tu quer Se é isso que tu quer Se ainda tu é moça Tu vai virar mulher Oe, da cidade tenta e te acompanha Oe da cidade tenta e te acompanha Vai segurando que é o MC On DJ Jorge novamente Sabe por quê? Eu tô gordão, gordinho de mara Gabriel Silveira Eu tô gordão, gordinho de mara As mina vem sarrar e vem jogando papo Aqui tô gordão, gordinho, gordinho de mara E as mina quer andar de gente Governão forte Do gordão, gordinho de mara E as mina vem sarrar e vem jogando pacote Do gordão, gordinho, gordinho de mara E as mina quer andar de gente Governão forte Pensaram que eu tava fraco Mas nós voltou mais forte Na doutrina, disciplina Contado de bigode É buscar do cifrão Perda não, perda não, perda não Acredito que eu só tô calma Vai malandra Eu tá louca Eu tá louca, tô brincando com o bumbum Vai malandra Eu tá louca, tô brincando com o bumbum Tá pedindo Se prepara, vou dançar, presta atenção Se aventa Se te olhada e se liga até o chão Se rebola gostoso, limpando Me olhando, eu te pego de jeito Se começar embrazando contigo É taca, 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 taca Se me abola gostoso, limpando Te olhando, eu te pego de jeito Se começar embrazando contigo Gabriel Supenda DJ Marlo, toca aquela 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 Quando ela brota no chão de colante Só de olhar dá pra ver o volume Vai, 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 tira logo que se chama Vem com a pepeca grandona Vem com o grelão parecendo o hambú Vem com a pepeca grandona Vem com o grelão parecendo o hambú DJ Marlo, toca aquela DJ Marlo, toca aquela Vem com o grelão parecendo o hambú Vai, 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 vai Vem com o grelão parecendo o hambú Quando o grave tá no talo Joga o bumbum pro alto No escuro ela dança Com o popô ela balança A novinha tá contente Rebola, senta pra gente De ponta a ponta Você vai ouvir falar de mim DJ Marlon CWB A bunda dela faz bum 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 e tum A bunda dela faz bum 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 e tum A bunda dela faz bum 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 e tum B.J. Fininho, C.W.B. 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 B.J. Matheus Freitas, vamos dá-lhe com os dois pés. B.J. Fininho, C.W.B. Chora boy, debochado, é pouco Chora boy, debochado, é pouco Chora boy, debochado, é pouco